Bom dia, bom dia turma, beleza? Missão cumprida! Encerramos mais um desafio com vocês, desafio esse que teve o propósito de ensinar pra vocês alguns dos processos de DevOps, né? Ou seja, pra que vocês pudessem entender como é que funciona uma pipeline de infraestrutura, uma pipeline de dev, como é que funciona a infraestrutura via código, deploy do Terraform, deploy utilizando o Ansible, né? Configuração. Então foi muito bacana muito bacana ter dado esse treinamento pra vocês muito bacana ter feito esse desafio com vocês. Foi um desafio bem desafiador pra mim devido a alguns problemas que aconteceu no meu computador, né? Teve alguns itens assim, minha câmera ficou lerda devido a questão do zoom né? Que é a ferramenta que eu utilizo de videoconferência, versus também a nova versão do Mac, mas graças a Deus deu tudo certo e eu consegui concluir com vocês mais um desafio. espero que você goste. No próximo desafio, turma, é... o que que a gente vai fazer no próximo desafio? A gente vai focar mais em Kubernetes, ou seja, uma outra parte de infraestrutura que eu quero mostrar pra vocês. Então, nessa próxima parte vai ser muito interessante pelo fato de... deixa eu sentar aqui... pelo fato de... eu explicar pra vocês... como que a gente vai fazer pra... utilizando uma estrutura do Kubernetes fazer configuração de máquina utilizar um Docker Hub pra subir imagens diferentes utilizar essa infraestrutura pra poder escalar de forma automática eu não vou mostrar pra vocês só o Kubernetes eu quero mostrar pra vocês também o Docker Swarm né, ou seja, eu quero mostrar pra vocês gerenciamento de container de container de cluster no geral vai ser bem legal esse próximo desafio que a gente vai fazer também que vai acontecer daqui umas três, quatro semanas então fica ligado porque vamos divulgar pra vocês nas redes sociais logo mais outra coisa importantíssima que eu queria falar pra vocês é o seguinte esse desafio que se passou ele é a base pra esse último desafio que eu estou fazendo ou seja esse próximo desafio na qual eu vou colocar Kubernetes vou colocar Docker Swarm vou colocar Docker no geral vamos utilizar a Pipeline vamos usar o Jenkins com todos os recursos que a gente utilizou nesse desafio então é um acúmulo de conhecimentos conhecimentos esses que vocês aprenderam de infraestrutura na nuvem lá comigo lá atrás agora esse de DevOps e depois esse de gerenciamento de cluster e containers tá bom? ou seja muito conhecimento pra vocês e aí eu digo revejam 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 porque senão no próximo desafio vocês vão ficar totalmente perdidos e eu não quero que isso aconteça então vejam as gravações entra lá na comunidade .tornisson.comador cursos.tornisson.comador.com.br pra que você possa ter acesso valeu!